Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A má conduta sexual é um dos principais responsáveis pela destruição da paz da família e da humanidade em geral. A autodisciplina sexual é muito necessária, em especial hoje em dia, que temos essa doença terrível, conhecida como AIDS, espalhada pelo mundo todo. Quando é praticada a autodisciplina moral, a qualidade de vida melhora e as pessoas ficam mais felizes e respeitadas. Essas práticas não só levam à felicidade final, mas imediatamente criam uma atmosfera muito positiva na família e na comunidade, além do indivíduo ficar mais feliz. Aparentemente, a vida de uma freira ou monge parece pouco atraente. A vida de um leigo parece mais convidativa e colorida. Nossas vidas parecem sem cor, mas, a longo prazo, acho que o estado mental das freiras e monges é mais equilibrado. Pessoas indisciplinadas têm uma vida muito colorida, às vezes felizes demais, outras frustradas demais. A vida delas é como um ioiô. Isso não é bom para o corpo. Um estado mental calmo e disciplinado é mais desejável. Praticando a moderação, também damos uma grande contribuição para o controle da natalidade. Isso é ter conduta moral no dia a dia. Nosso verdadeiro inimigo são as emoções humanas negativas, como o ódio, a inveja e o orgulho. São eles que destroem nosso futuro e nossa felicidade. É muito difícil lutar com esse inimigo sem as medidas defensivas adequadas. A autodisciplina, embora seja difícil, enquanto combatemos as emoções negativas, deve ser uma medida defensiva. Pelo menos, seremos capazes de prevenir o advento da conduta negativa dominada pela emoção. Isso é conhecido como shila ou ética moral. Uma vez que a desenvolvamos, nos familiarizando com ela, juntamente com o cuidado e a consciência, por fim, esse padrão e forma de vida se tornará parte do nosso dia a dia. Shila é a base sobre a qual você se compromete com as emoções negativas. Quando você tem um corpo forte, sua mão é forte e firme e você pode usar um machado para cortar uma árvore. Shila é como um corpo energético forte. Com mão forte e firme, você pode acertar o alvo repetidas vezes. O samadhi é como essa mão e a sabedoria é o machado que corta a árvore. Então, o que é Vipassana? Existem muitas variedades de Vipassana. A meditação sobre a morte, a impermanência e muitas outras meditações conexas. De acordo com o Bodhisattva Ayana, a principal meditação Vipassana é a sabedoria que surge com a meditação analítica, que percebe e medita sobre a natureza final da pessoa, dos outros e de todos os fenômenos. Isso é chamado de Shunya. Para perceber o Shunya, antes de tudo, devemos ficar atentos às diferenças entre a aparência e a realidade. Muitas vezes, existem contradições entre elas. As coisas parecem ser de uma maneira, quando a realidade é bem diferente. Quando falamos em Shunya, a natureza final que chamamos de nada, falamos na ausência da existência independente. Mas, para nossos órgãos do sentido e para o cérebro, tudo parece existir por si só, independentemente de qualquer coisa. Contudo, se as coisas realmente existem como parecem, elas devem ser esclarecidas pela meditação analítica. Mas, se investigarmos bem, não conseguiremos encontrá-las. Existe uma diferença entre aparência e realidade. A título de esclarecimento, a literatura budista fala de duas verdades, a verdade convencional e a verdade final. A possibilidade da natureza final se torna clara quando estudamos as duas verdades. A percepção da verdade final ou natureza de todo fenômeno influencia diretamente as emoções negativas, porque, em geral, elas se baseiam na construção de que as coisas existem de maneira independente. Tal concepção age como base para todas essas emoções. Aqueles que se consideram budistas deviam praticar o Dharma com sinceridade e não se contentar apenas com o nível intelectual. Deviam implementá-lo na vida diária com um esforço constante. O tempo é um fator muito importante. Esperar que as coisas grandes aconteçam logo no começo, que a grande mudança espiritual da mente ocorra em um curto espaço de tempo, não é um sinal saudável. Devemos contar com bilhões de anos. Isso realmente nos dá força interior. Nossas escrituras nos dizem que, em três anos, podemos atingir a condição de Buda. Eu considero isso impraticável. Às vezes, há um pouco de exagero aqui e ali, mas, ainda que acreditemos nisso, não acho que poderíamos alcançar a condição de Buda em três anos, nem se fôssemos como Minarepa, que era uma pessoa forte e determinada, com um coração indestrutível. De todos os grandes iogues, santos e praticantes, nunca ouvi dizer que nenhum tenha alcançado a condição de Buda em três anos. Portanto, três anos não são suficientes. Devemos planejar bem, não só para este ano, não só para esta vida, mas para vida após vida, séculos e eons. Quando penso em eons, grandes e incontáveis eons, fico realmente calmo e adquiro uma verdadeira força interior. O que é a felicidade e o que é a vida? O que é a iluminação? As pessoas se sentem satisfeitas, calmas e felizes de acordo com suas próprias experiências. A felicidade é a felicidade. Todo mundo está tentando alcançá-la. As plantas têm vida, mas não sei ao certo se têm sentimentos ou não. Nós, por outro lado, sentimos dor e prazer. Quando falamos de seres conscientes, nos referimos a seres que têm vida e que passam por essas experiências dolorosas e prazerosas. A iluminação, como mencionei brevemente antes, é o conhecimento total, sem ignorância nem obstáculos. Nossa mente sutil, a que chamamos de luz clara, tem todo o potencial para se tornar iluminada e desperta. Mas, por causa da ignorância, há muitos obstáculos diante do completo despertar. Quando todos os fatores negativos desaparecem, poder ou a força da consciência se desenvolvem por completo, e é isso que chamamos de iluminação. É possível sofrer o karma de outra pessoa por ela? Falando de um modo geral, de acordo com os ensinamentos budistas, você não terá os resultados de uma ação que não realizou, e uma vez que a tenha realizado, o resultado nunca se perderá, e você o terá experimentado. É muito importante fazer uma distinção aqui. Quando sofre, você não sente só dor ou desconforto naquele momento, mas também uma espécie de desencorajamento e desamparo. Você fica completamente oculto no sofrimento e vive uma espécie de escuridão. A compaixão acontece quando você se preocupa com o sofrimento dos outros e o compartilha, porque eles também têm direito de ser felizes. Naquele momento, esse sofrimento pode torná-lo infeliz ou causar um pequeno desconforto, mas esse desconforto é aceito voluntariamente, com a razão, porque você decidiu compartilhar o sofrimento de outra pessoa. Sendo assim, o desconforto e o constrangimento não deixam traços de escuridão na sua mente. Você tem que pensar com clareza e ficar alerta se quiser assumir o sofrimento alheio por vontade própria. Que tipo de transformação acontece na meditação vipassana quando a atenção se move de uma parte do corpo para a outra? Existem muitas variações na meditação vipassana. Que eu saiba, existe um tipo que diz respeito ao corpo. Quando estamos vinculados, temos um conceito claro de meu corpo e nos identificamos com isso. Sentimos que existe um corpo independente. Se meditarmos sobre as diferentes partes dele, no final, essa sensação de corpo sólido ou de algo muito precioso desaparece. Esse meu corpo passa a significar várias partículas e combinações diferentes. Uma vez que você perceba isso, o sentimento de solidão, de individualidade e preciosidade deixa de existir. O cuidado com o corpo envolve a meditação sobre suas diferentes partes. A vipassana mais importante e poderosa é a meditação sobre o vazio, sunyata. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.